Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quinta-feira, direto da ISCM, em mais um bate-papo da ISCM. Então, seja bem-vindo. Tenha uma boa noite aí. Vai ser um momento de temas sonhadores, né? Que nós iremos tratar hoje aqui à noite, para que a gente possa pensar sobre diversas coisas e, quem sabe, sonhar alto, né? Ou não. Então, pessoal, o tema que a gente vai tratar aqui hoje, ele tem diversas divergências aqui no nosso meio, né? E o tema que, certamente, se você está nos seguindo, você já sabe disso, né? É se nós podemos, sim ou não, interpretar sonhos, né? E a gente vai debater aqui durante a noite sobre diversas frentes que surgem nesse tema, né? Mas, antes de mais nada, antes de mais nada, vamos saudar aqui nosso pastor Rubens, que está, mais uma vez, aqui nos ajudando a desbravar esses diversos questionamentos que nós temos aqui. Muito bem, meus irmãos. Boa noite aos irmãos, aos amigos que, a partir de agora, estão conectados conosco em mais um bate-papo ISCM. É sempre um prazer poder estar aqui todas as quintas-feiras para poder tratar, num sentido mais detalhado, de alguns temas que, muitas vezes, passam desapercebidos no nosso dia a dia em relação à igreja, mas que nós temos dúvidas como é o tema que nós iremos tratar na noite de hoje. O tema, conforme o nosso irmão Lucas tratou, ele é um tanto quanto polêmico. Vamos tentar aqui dar uma visão daquilo que nós entendemos ser o ensino da palavra, mas considerando a necessidade que nós temos de nos aprofundar ainda mais, até mesmo pela escassez material que nós temos à nossa disposição, mas isso não nos impede de, pelo menos, dar um tratamento que nós devemos dar em relação ao ensino da palavra do Senhor. Então, vamos aproveitar durante essa hora que aqui nós estivermos para aprendermos mais, interagirmos mais e, assim, nos edificarmos mutuamente. Então, nós retornamos a palavra ao nosso irmão Lucas. E agora, pessoal, sem mais delongas, vamos ao tema. Podemos interpretar sonhos? Sim ou não? Mas, antes disso, a gente vai dividir nosso bloco aqui, como é de costume, em basicamente três etapas. Na primeira, a gente vai tentar definir o que é o objeto de debate aqui que a gente vai explorar. Em um segundo momento, nós iremos analisar se esse objeto se torna pecaminoso ou não. Em que momento, se ele é ou não. Em terceiro lugar, a gente vai analisar se a Bíblia ou o objeto, que será o sonho, ele é munido, sim ou não, de autoridade. Em quem, de fato, está nossa autoridade? Então, vai ficar, basicamente, nesses três pontos aí que nós iremos analisar no dia de hoje, na noite de hoje. E a gente começa. Começo perguntando ao pastor, né? Pastor, o que é um sonho? Qual o objetivo de definir a matéria que a gente vai analisar aqui? O que é um sonho, biblicamente falando? Muito bem. O sonho, nós podemos definir, em termos bíblicos, como uma experiência que é inerente à natureza humana. Ou seja, todos os homens, eles experimentam. Até mesmo a própria vida cotidiana, ela nos mostra isso. E quando nós vamos observar o ensino da palavra, nós percebemos que há, sim, alguns registros relacionados a essa experiência, pela qual passaram muitos servos do Senhor e, de certa forma, serviu para que Deus, pelo menos em parte, revelasse a sua vontade. Então, a gente não pode dissociar essa questão da experiência do sonho com aquilo que nós temos na palavra do Senhor. Quer seja no livro de Gênesis, quer seja no livro de Reis, quer seja no livro dos profetas, chegando até ao Novo Testamento, nós observamos essa experiência vivenciada pelos servos do Senhor e nós observamos essa experiência sendo utilizada como instrumento para que Deus, em um dado momento e, sob certas circunstâncias, revelasse a sua vontade. Então, em termos gerais, nós iniciamos com essa palavra e vamos aprofundando na medida em que nós discorrermos sobre esse tema. Perfeito. Então, quer dizer que a gente, ao analisar que Deus, de fato, Ele usa sonhos, né, e que Ele se revelou, como o Senhor colocou, através disso, a gente pode se permitir acreditar em sonhos? Veja, como experiência, a gente não pode negar a realidade do sonho, né, como nós falamos agora há pouco, ele é uma experiência, no caso, o sonho, que nós vivenciamos no nosso dia a dia e aí nós não podemos dissociar da vida humana, da experiência humana. Então, nesse sentido, a gente não pode deixar de acreditar nos sonhos ou em sonho, conforme nós falamos. Agora, no que diz respeito à sua eficácia, no que diz respeito à sua aplicação ainda para os dias de hoje, conforme nós observamos na palavra, aí há de se fazer algumas observações. Talvez seja necessário a gente especificar em que termos nós estamos dizendo quando nós falamos se acreditamos ou não em sonhos. Se aproveitando essa deixa aí em que termos, né, aí a gente pode olhar lá para Eclesiastes, né, que Eclesiastes também, ele chega a definir e aí como é que a gente aplica isso na própria revelação de Deus, né, porque lá em Eclesiastes 5, verso 3, verso 3, fala assim, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nestes, né. Então, ele nos traz aqui não tanto um sentido revelatório, né, mas sim um sentido de, ah, você sonha porque você está vivo, né. Exatamente. Nesse contexto de Eclesiastes, a gente percebe justamente isso. É por isso que é necessário você fazer uma análise por todas as escrituras sagradas, porque você vai encontrar a experiência em si com determinados motivos, com determinadas finalidades, e você vai encontrar apenas a descrição da experiência. Esse texto aí de Eclesiastes é um exemplo desse fato. Então, quando você observa a questão do sonho, ele é descrito aí como experiência normal, decorrente dos nossos esforços, dos nossos trabalhos. Inclusive, quando você faz uma análise do sonho em si como experiência, até mesmo pela neurologia, até mesmo pela psicanálise, eles observam justamente isso, que os sonhos, de certa forma, eles estão vinculados a pensamentos, a experiências, a sentimentos que nós vivenciamos ao longo do nosso dia, e eles vão ser respingados, eles vão ser vivenciados através do sonho. Então, nesse sentido, a gente vê a experiência em si humana e a realidade do sonho dentro dessa experiência. Mas aí a gente acaba meio que tendo duas bifurcações aí, né? Sim. A gente tem o próprio Deus, como o senhor falou aí, que o próprio Deus se revelou através de sonhos em alguns momentos, né? E tem aqui Eclesiastes dizendo assim, ó, não, sonho é algo que é fruto do seu trabalho, do seu dia a dia aí, das emoções, das situações que a gente vive, né? Então, como é que a gente compara isso publicamente, né? Um sonho, ele é utilizado para a revelação de Deus em um momento, em outro não, e aí? Como é que a gente confronta isso, né? Muito bem. Em relação à experiência, ela surge justamente dessa realidade, né? Os sonhos, até mesmo como descarga emocional, ele vai ser, em boa parte das nossas experiências, um reflexo, conforme nós falamos, daquilo que nós vivenciamos, de preocupações que nós tivemos, enfim, das experiências do nosso dia a dia. E Deus fez uso dessa experiência comum aos seres humanos para, em parte, fazer a revelação da sua vontade. Então, quando nós observamos, nessa questão revelacional, a gente observa isso, os instrumentos que Deus faz para que ele possa mostrar a sua vontade, dentre várias formas, utilizando, inclusive, em determinados momentos, a questão do sonho, que é uma experiência normal a todo ser humano. Então, quando nós observamos as visões, as visões também foram métodos ou formas através da qual Deus se revelou. Até está muito relacionado uma com a outra, né? Exatamente. Na verdade, o que a gente pode fazer para poder distinguir? Veja, quando você recebe uma revelação de Deus, quando você está acordado, na sua plena consciência, então, nós podemos dizer que você está tendo uma visão. Quando isso acontece através do sonho, é a mesma visão, mas só que mediante o sonho, é a mesma revelação. Então, se a gente pudesse distinguir entre a visão e o sonho, o sonho, quando nós estamos dormindo, a visão, quando nós estamos acordados. Então, tanto num aspecto como também em outro, Deus usa esses recursos para poder revelar a sua vontade. Então, ele faz uso dos sentimentos que são normais aos seres humanos, até porque, nessa questão da revelação, Deus nos faz como instrumentos para nós revelarmos a sua vontade e, como seres humanos que nós somos, ele faz uso das nossas experiências, dos nossos sentimentos, para que, através dos mesmos, ele se revele e mostre o seu propósito para cada um de nós. Então, que fique claro, o sonho é uma experiência normal, cotidiana, de qualquer ser humano. Deus fez uso dela, até porque ele tratou com homens para poder revelar a sua vontade. Logo, em alguns momentos, ele fez uso também do recurso dos sonhos para revelar o seu propósito. Agora, hoje em dia, a gente tem diversos problemas quanto a esse quesito do sonho em si e acreditar sim ou não. Ele, de fato, é capaz do sonho. A gente vê que, antigamente, pelo que você está falando, ele, de fato, se realizava. Mas, hoje em dia, um sonho, ele é capaz de se realizar. Eu devo acreditar nele. E como é que fica isso dentro do contexto que a gente vive hoje? Até porque é bem comum, né? Pode dizer aqui, se alguém nunca encontrou, uma pessoa que... nunca encontrou nenhuma pessoa em sua vida que disse que, ah, tal coisa me aconteceu e eu vi que Deus me revelou isso em sonho ou numa visão, e eu vi isso posteriormente se acontecer, isso é válido para hoje, olhando para a Bíblia, porque a Bíblia fala hoje em dia. Como é que a gente vê isso? Os sonhos, eles, de fato, se realizam e eu posso devotar e me empenhar, ter confiança nisso ou não? Não, em absoluto. Quando a gente observa essa questão dos sonhos, parece até que somos taxativos nesse sentido, mas, na verdade, a gente tem que seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Quando eu falo e defendo, conforme fizemos agora há pouco, que Deus usou o instrumento do sonho como sentimento e como algo que faz parte da experiência humana, para poder revelar a sua vontade, esse processo, ele se restringiu até o tempo da revelação. É bom a gente fazer essa observação, porque senão você estende e aí você cai no equívoco que muitos caem hoje de ficar com essa suposição do caráter, do caráter, de se prever em relação a sonhos, o caráter preditivo, melhor dizendo, em relação aos sonhos. E a gente vê que esse recurso hoje, ele não é mais utilizado. Esse recurso hoje, ele não é mais real. Então, em termos de revelação, Deus usou o instrumento ao longo do processo revelatório. Uma vez cessado esse processo, a experiência humana, ela continua, mas não com o mesmo objetivo e da mesma forma que acontecia nos tempos da Bíblia. Certo, então a gente olha de um perspectivo do Antigo Testamento, que isso era totalmente válido. No Novo Testamento, isso acontece também ou não? O quesito de se realizar sonho ou não, sonhos de fato se realizarem. Porque até no Antigo Testamento, e visões, são bem frequentes durante todo o Antigo Testamento. A gente vê histórias bem conhecidas, da Daniel, de José, Daniel, por diversas vezes no seu livro, isso acontece. Então, olhando para a perspectiva do Antigo Testamento, me parece ser válido. A gente vê isso como você próprio falou, do sentido da revelação de Deus, mas a revelação de Deus também se estreou no Novo Testamento. Então, como é que a gente vê isso? No Novo Testamento, que geralmente nós tiramos as nossas principais doutrinas lá do Novo Testamento, que a gente usa hoje. Como é que a gente vê isso no Novo Testamento? Por que não no Novo Testamento? Muito bem. Quando a gente vê a existência dos sonhos como revelado nas Escrituras, a gente observa que pelo menos, pelo menos, pode ser que esse número varie um pouco para mais, um pouco para menos, mas a gente vê pelo menos 13 personagens bíblicos tendo a experiência do sonho, experiência essa que foi revelada e que foi inscrita na palavra do Senhor. Então, desses 13 personagens que nós temos, 11 são no Antigo Testamento e 2 são no Novo Testamento. Então, você vai ver dentro desse número a questão da utilização ou do registro da experiência do sonho em relação aos servos do Senhor. Mas aí, quando você vai analisar cada um desses casos, cada uma dessas circunstâncias, você vai perceber que existiram finalidades diferentes. Existiram sonhos de caráter premonitório, ou seja, preditivo, de prever o futuro. em relação à história da humanidade, é o que a gente vê pelo menos em parte dos sonhos que José teve e também em parte, na verdade, boa parte dos sonhos que Daniel, ele teve. Você vê a questão do sonho, também nesse caráter preditivo, ligado à vida pessoal. E aí, você vai observar mais uma vez o exemplo de José. Você vai ver também, no Antigo Testamento, a questão da ocorrência do sonho como uma forma punitiva. E aí, eu me lembro do texto lá de Gênesis, capítulo 20, quando Deus se revela em sonho a Bimelec, mostrando que ele havia tomado Sara como esposa, sendo ela já a mulher de Abraão. Então, você vê essa classificação por todo o Antigo Testamento. E aí, quando você passa para o Novo Testamento, basicamente, você vai observar dois exemplos. De quem? O exemplo de José, pai de Jesus Cristo, onde ele é orientado em todo o processo do nascimento de Salvador, até mesmo do anúncio do nascimento do Salvador. E aí, os sonhos, eles têm ali um caráter diretivo, ou seja, de conduzir José para que assim, ele, como pai do Salvador, pudesse dar os procedimentos e dar as ações necessárias para que Cristo pudesse nascer e se desenvolver e assim cumprir o plano de salvação. É o exemplo que nós encontramos lá em Mateus, capítulo 1, capítulo 2. E qual o outro exemplo que nós encontramos no Novo Testamento? O caso da mulher de Pilatos, onde a Bíblia diz que na noite anterior da crucificação de Salvador, ela teve sonhos onde ela deduziu que Cristo era uma pessoa inocente. Inclusive, chega a mencionar isso até mesmo a Pilatos, mas mesmo assim, ele não fica demovido do seu propósito e acaba levando a Cristo a julgamento e aí todos nós sabemos da história. Então, você observa, Antigo e Novo Testamento, várias ocorrências relacionadas ao sonho, cada uma delas com um objetivo. Muitos deles ligados especificamente falando à vida privada particular da pessoa em outros momentos relacionados diretamente à história da salvação e até mesmo à história mundial como é o caso de José e como é o caso de Daniel. Então, tem que se fazer essa classificação, tem que se fazer essa análise para que você possa ter uma compreensão mais exata dos sonhos dentro da revelação da Bíblia. Então, assim, no Novo Testamento foi falado de dois que me parecem ser de caráter salvífico, da nossa salvação, bem mais global. Então, de caráter pessoal, sonhos de caráter pessoal. Dizem assim, me foi revelado que eu tenho que fazer outro curso porque eu não vou conseguir me desenvolver na área de programação ou eu sonhei que você tem que casar com o cicraninho ou com o fulaninho de caráter mais específico. Isso é válido ou não desses caráteres mais específicos para nós hoje em dia? Eu acredito que não. Mesmo quando você observa, e aqui esse detalhe tem que ser realçado, mesmo quando você observa que os sonhos eles tiveram toda essa atuação na vida dos servos do Senhor, mesmo no sentido mais particular como foi o caso de José, mas José ele estava diretamente inserido na história da salvação. E também José estava vivenciando um momento específico da história da salvação. Então, não são coisas assim aleatórias, não é um método que Deus usa de maneira indiscriminada para que a partir dele você possa pautar a sua vida. Todos esses exemplos, na verdade, 95% desses exemplos que nós observamos, na verdade, você pode até chegar aos 100%. todos eles estiveram direta e indiretamente relacionados à história da redenção. Quando você vê a questão do próprio rei Abimelec lá em Gênesis capítulo 20, talvez você não visualize, mas ali existe uma ligação com a história da salvação. Até porque se Abimelec tivesse tomado e tivesse levado à frente o fato de ter tomado Sara como esposa, como é que nós seríamos salvos hoje? Como é que a história da salvação se daria? Então, você observa que em todos esses exemplos, os personagens eles estão sempre ligados à história da salvação. Então, isso serve de regra dentro dos personagens que estão envolvidos na história da salvação. Isso é uma coisa que eu, você ou qualquer um possa fazer uso como se fosse algo indiscriminado. A Bíblia não dá base para esse tipo de comportamento nem tampouco para esse tipo de entendimento. Perfeito, perfeito. Então, vamos tentar fechar esse primeiro momento aqui até fazendo alguns comentários de alguns irmãos nossos. O presbítero Antônio Gomes comenta que há muitos crentes deixando a palavra em segundo plano e caindo no misticismo. Nildo Leite, Mossoró, Rio Grande do Norte que estão acompanhando a gente então salve aí para ele também. Deus se revela através de sonhos? Perfeito, a gente viu que sim. Agora, até que ponto a gente pode ver que isso na particularidade como a gente vive hoje isso se torna pecaminoso sim ou não? A gente tem uma vez que... Porque uma das coisas que as pessoas muitas vezes dizem é que você acredita que Deus muda? Não, a gente certamente é taxativo de dizer não, Deus não muda, Deus não muda. Mas, então, como é que... Por que você, a gente tem que parar de acreditar agora que Deus se revela através de sonhos se antigamente ele se revelou? Então, se Deus muda, muitas doutrinas vão por baixo aí, né? E a gente é taxativo em dizer não. Então, como é que a gente se comporta dentro desse questionamento quando as pessoas tentam nos enquadrar quanto a isso, né? O que é que a gente deve entender em relação a esse aspecto? É podermos ver todo esse processo que nós chamamos de processo da revelação. Então, da mesma forma que Deus cessou as demais formas de revelar a sua vontade e o livro de Apocalipse ele é bastante claro nesse sentido. Quando nós vamos ver o último capítulo de Apocalipse nos seus últimos versículos a Bíblia proíbe toda e qualquer nova revelação, toda e qualquer nova inclusão naquilo que já havia sido revelado e que foi concretizado naquilo que a gente chama de fechamento do cânon lá no livro de Apocalipse. Então, esse é, acho que o princípio mais importante ele é o que é mais válido pra gente poder fazer esse tipo de refutação. Isso não é mais válido porque Deus fez uso desses recursos não só de sonhos mas também de visões ao longo do processo de revelação. Uma vez cessada a revelação torna-lhe necessário esse tipo de recurso pra ele mostrar a sua vontade. Aí você pode perguntar sim, mas no sentido pessoal isso pode ser válido? A grande questão que se levanta é nós temos algum requisito bíblico nós temos alguma orientação bíblica nesse sentido que os sonhos eles são experiências do nosso cotidiano isso aí a gente já observou não tem como fugir. E aí é muito importante nós observarmos aquilo que Jeremias fala eu até peço aos irmãos que abram as suas bíblias lá em Jeremias capítulo 23 eu acho bem interessante esse texto que fala sobre esse tema e que de certa forma lança luz em primeiro lugar pra que a gente possa ver o sonho como experiência natural em segundo lugar pra que a gente possa entender que ele como processo de revelação cessou olha só o que ele fala tá lá no livro do profeta lá no livro do profeta Jeremias capítulo 23 olha só e aqui perceba aqui eu estou ainda dentro do processo de revelação aqui eu estou ainda na compulsão do antigo testamento e aí ainda haveria todo o novo testamento pra ser revelado então nesse contexto nessa realidade olhem só o que o profeta Jeremias ele fala Jeremias capítulo 23 versículos de número 28 olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor ele diz o profeta que tem sonho conte-o como apenas sonho mas aquele em que está a minha palavra fale a minha palavra com verdade que tem a palha com o trigo diz o Senhor então qual o princípio que a gente deve ter seu sonho seja qual for o sonho que porventura eu tiver que eu falo apenas como um sonho se porventura ele se concretize com algum fato futuro da minha vida se porventura ele revele algum fato atual da minha vida são coisas que fazem parte de coincidências dentro da providência de Deus mas nunca jamais como forma de direcionamento porque você observa que o próprio profeta aqui ele é claro nesse sentido entendeu falando aos profetas e é interessante porque nesse contexto aqui de Jeremias 23 haviam falsos profetas que estavam fazendo profecias profecias pautadas em sonhos pessoais e que não estava se harmonizando e que não fazia parte da revelação de Deus olha o perigo porque quando você anda por esse caminho você cai naquilo que nós chamamos de subjetividade ou seja você vai ter um sonho que vai ter a sua interpretação que você vai dar o seu entendimento mas aí fica a questão será que está harmonizada a palavra do Senhor e aí trabalhar nesse caráter subjetivo ele é muito perigoso por isso que nós devemos ser objetivos e a nossa objetividade ela tem que estar sempre baseada naquilo que a Bíblia ensina e naquilo que a Bíblia revela então nessa questão do sonho vale aqui esse conselho de Jeremias das nossas experiências serem contadas apenas como experiência e aí nós descobrirmos providencialmente a vontade de Deus para a nossa vida não sei se ficou claro aí dentro da pergunta para mim ficou eu acho que o Matheus lançou um comentário mesmo nesse sentido aí Matheus ele disse o seguinte Matheus Calvalcante já ouvi relatos verídicos de pessoas que segundo ela Deus teria mostrado a ela por meio de sonho que ela estava com câncer e de fato logo depois de fazer o exame foi confirmado trataríamos isso como um caso como coincidência é justamente aí o senhor falou trataríamos como um caso de coincidência e não algo que que é doutrinariamente pautado para nós exatamente exatamente a grande questão aqui Lucas é nós termos o cuidado de fazermos das exceções as regras então veja nessa questão do sonho é algo muito pessoal e subjetivo pode ser que ao longo da nossa vida como nós falamos alguma coisa se harmonize pode ser então a gente tem que trabalhar sempre nesse campo não da subjetividade mas da objetividade e não fazer disso uma regra são as exceções mas a regra é nós pautarmos a nossa vida pela palavra do senhor é nós termos as nossas experiências subjugadas aquilo que a palavra de Deus nos manda e não aquilo que nós sentimos ou aquilo que porventura nós vivenciamos em dado momento da nossa vida certa vez escutei até um relato de pessoas que chegaram a dizer que estavam revelando sonhos para outras pessoas e era um contexto bem o que polêmico assim né porque ela dizia que uma determinada pessoa chegou para outra uma pessoa que tinha dito receber a visão com relação a outra pessoa e disse que essa pessoa que era um rapaz deveria deixar sua esposa porque Deus estava preparando uma serva para ele porque ele estava casado com uma ímpia e aí a gente vê meio que conflitante isso quanto a alguns textos porque até então esse homem dizia que a sua mulher aceitava o convívio com ele mesmo ele sendo crente e ela não isso me parece bem conflitante quanto a própria doutrina então como é que a gente se porta dentro disso quando as pessoas dizem isso como é que a gente se porta eu vejo isso nesse princípio em relação a sonhos com os mesmos princípios que Deus havia deixado para Israel em relação a conferência ou a averiguação que o povo de Deus no antigo testamento deveria fazer em relação aos profetas até porque os profetas conforme nós falamos pelo menos Deus usava esse recurso de visões e sonhos para poder se falar da parte dele então nesse processo aí dentro desse contexto dentro dessa realidade a gente encontra a gente encontra alguns subsídios que nos ajudam a fazer as avaliações até mesmo desses sentimentos para que assim a gente possa tê-los de maneira que se harmonizam ao ensinamento da palavra abram por favor aí livro de Deuteronômio capítulo 18 livro de Deuteronômio capítulo 18 o subjetivismo ele sempre é perigoso o subjetivismo ele é sempre perigoso porque cada um tem a sua própria vontade seu próprio pensamento e aí você termina caindo em uma torre de Babel quando todo mundo quer colocar aflorar o seu sentimento então por isso a gente tem que seguir os parâmetros que são objetivos e onde é que nós encontramos esses parâmetros na Bíblia então ó Deuteronômio capítulo 18 a partir do versículo 20 olha só a orientação que Deus dava em relação a averiguação de determinado profeta se era de Deus ou não veja aqui que essa forma de avaliar é uma forma extremamente objetiva ela não é subjetiva subjetiva não eu penso que aquele profeta é do Senhor eu penso que aquele profeta é de Deus não não é assim não é assim então veja Deuteronômio capítulo 18 versículo 20 diz o seguinte porém o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar ou o que falar em nome de outros deuses esse profeta será morto se disseres no teu coração como conhecerei a palavra que o Senhor não falou veja que o erro ele vai estar sempre misturado com o acerto mas aí você vai ter os recursos da Bíblia para você separar aquilo que é certo e aquilo que é errado então poderia se levantar naquele contexto um determinado profeta falar determinada coisa será que ele deveria ser ouvido será que as pessoas deveriam atentar para as suas palavras Deus diz siga os critérios quais são os critérios veja versículo número 22 sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor veja e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou esta é palavra que o Senhor não disse com soberba a falou tal profeta não tenhas temor dele então qual era o primeiro princípio a palavra que o profeta falar ela tem que ser confirmada era o primeiro critério mas existia apenas esse não vamos voltar também lá em Deuteronômio capítulo 13 Deuteronômio capítulo 13 porque aí você podia incorrer no erro não aquilo que o profeta falou aconteceu vou seguir foi o critério apenas esse não olha só capítulo 13 a partir do versículo 1 isso serve para sonhos entendeu isso serve para sonhos no antigo testamento dentro do processo de revelação então se existia todo esse critério objetivo naquele contexto muito mais hoje então veja Deuteronômio capítulo 13 versículo 1 quando profeta ou sonhador veja ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio veja ele anuncia um sinal veja ele anuncia um prodígio uma coisa ali miraculosa beleza versículo 2 desculpem versículo 2 e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado e disser vamos após outros deuses que não conheceste e se vámos não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma aqui o que ele fala se confirma mas se se confirmar aquilo que ele falar mas ele levar as pessoas a contrair a vontade do Senhor essa profecia não é válida esse profeta também tem que ser desacreditado então qual o princípio a gente só pode fazer as nossas experiências elas devem estar sempre sujeitas a palavra do Senhor então se a revelação de Deus cessou se um dos meus de Deus fazia a sua revelação era sonhos então hoje isso não é válido porque contraria o princípio ensinado na própria palavra de Deus ok? perfeito perfeito mas aí a gente quando vê todo o cenário qual é em volta de nós a gente se pergunta então uma coisa porque é bem certo que existem diversas igrejas diversas outras doutrinas que de fato declaram diversos acontecimentos que dizem eles que aconteceram por intermédio de sonhos de milagre só que aí o senhor toca num ponto que talvez eles estejam se vindo a outros deuses então com esse entendimento com esse entendimento a gente poderia dizer que um sonho que será se revela ou que é dito por alguém ele pode ter autoria satânica ou não? sim, sim com certeza com certeza a partir do momento que você se afasta da verdade eu estou falando aqui de maneira generalizada cada caso é um caso mas a partir do momento que você se afasta a palavra e que você se envolve com aquilo que não pertence ao senhor e que está diretamente relacionado aos ídolos aos falsos deuses isso pode muito bem acontecer isso pode muito bem ocorrer daí a necessidade de nós estarmos sempre apegados a palavra para que assim a gente não venha correr em erros e talvez essa seja a triste realidade de muitas pessoas que tem determinadas experiências entre aspas e a gente só observa que são pessoas que estão totalmente desassociadas à palavra do senhor e uma vez que você se envolve no erro você vai ter nesse erro uma verdade isso naturalmente vai impactar a sua vida inclusive as experiências que você tem dentre elas a própria questão do sonho em si e isso vai servir de um elemento de uma forma para que você possa propagar o erro então isso pode sim acontecer isso pode sim se dar na vida de uma pessoa cada caso é um caso mas repito o princípio é se afastar da palavra veja como isso é importante pegando o exemplo que você havia destacado anteriormente você tem ali uma determinada pessoa que é casada com outra a gente sabe o casamento é uma instituição divina ele é um laço inquebrável aí de repente fulano tem um sonho que diz não eu vou me separar da minha esposa e vou contrair um outro matrimônio aí eu pergunto está onde na bíblia um sonho ele não vai invalidar um princípio que você encontra na palavra do senhor a experiência ela nunca pode colocar abaixo o princípio o princípio ele vai sempre permanecer ele vai depender de tempo ele vai depender de circunstância ele vai depender de pessoas estará lá a verdade e aí a necessidade conforme nós falamos de nós não sermos subjetivistas mas nós sermos objetivos em relação a isso aí então todo e qualquer princípio que Deus ensina ele não pode ser invalidado mesmo que seja a experiência mais extraordinária que porventura eu vivenciar na minha vida o apóstolo Paulo por exemplo lá em Galtas ele fala isso em relação ao evangelho ele faz a defesa ali do evangelho ele diz nem que descesse um anjo do céu e me mostrasse um outro evangelho se isso porventura acontecesse eu chamaria entre aspas esse novo evangelho de anátima veja como Paulo ele se apegava a princípios e subjugava as suas experiências aos princípios o grande problema hoje é que você tem uma inversão de valores você dá muito mais razão a sua experiência do que a ordem de Deus esse é o nosso grande problema a experiência em primeiro lugar a experiência em primeiro lugar em detrimento ao ensinamento da palavra não somente a palavra somente a escritura como diziam os reformadores então partindo desse entendimento que de fato um senhor pode ser de autoria satânica então a gente enquadraria justamente aquele episódio de Atos de 616 até o 18 quando ele fala de uma mulher que de fato ela conseguia predizer acertar o futuro e dar lucro imagina você conseguir lucrar dizendo qual era o futuro dizer que ia ganhar uma mega cena e ia ter visões sobre o futuro e ser assertiva quanto a isso então se enquadra justamente nesse quesito de olha de fato um sonho ele pode acontecer a pessoa pode estar certa quanto a aquilo que aquilo de fato se concretize só que aquilo tem de autoria satânica não estaria servindo a Deus como muitas pessoas falam isso e sim ao próprio satanás exatamente e o caso lá de Atos 16 ele é muito emblemático nesse sentido principalmente dentro daquele contexto que a gente observa no livro de Atos onde o evangelho a luz da palavra ela estava sendo difundida através do trabalho em especial do apóstolo Paulo e aí você vai ver que nesse contexto de expansão do evangelho quando Paulo estava levando a luz da verdade ele estava levando a que? a nações pagãs ele estava levando para onde? a povos que não sabiam e que não serviam ao Deus verdadeiro muito pelo contrário aos deuses falsos então existe a operação do erro existia no passado existe agora e aqui para nós vai se intensificar ainda mais na medida em que nós irmos para a consumação da história humana quando você observa por exemplo a segunda carta do apóstolo Paulo aos tessalonicenses você observa isso que Deus ele vai permitir na operação do erro para que fique realçada da sua verdade então no mundo antigo no mundo em que foi pregado o evangelho essa operação do erro ela era disseminada na verdade ela era a realidade e nesse sentido satanás faz uso da mentira para poder assim subjugar as pessoas e nesse nesse texto mesmo de artes 16 você observa a mudança que houve naquela naquela jovem a partir da pregação do evangelho então não é não é à toa que você observa em muitas nações em muitos povos a adoração a falsos deuses determinadas coisas que se tornam reais lá porque a permissão da operação do erro então isso acontece isso aconteceu isso sempre há de acontecer no menor ou maior grau perfeito perfeito só interagindo aqui com o pessoal das redes sociais e coletando alguns comentários a irmã Islene Dutra diz o seguinte pessoas aceitam orientações vindas de sonhos revelados mesmo que elas se choquem com a palavra com a palavra de Deus no caso aqui nosso irmão E o Alisson ele diz o seguinte quando estudamos acerca da história do surgimento das diversas seitas percebemos algo em comum entre elas todas elas surgem a partir de algum sonho ou visão que o líder delas destas teve e a gente tem diversas realmente só fazendo referência o quesito do próprio adventismo do testemunho de Jeová diversas aí tem mormon mormon também bem na verdade é um princípio sempre 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 por isso meus irmãos é necessário a gente sempre avaliar a história a gente sempre analisar que as circunstâncias quando você vê essas seitas que surgem e você vai analisar a história de cada uma delas elas vão estar sempre vinculadas ou a um sonho ou uma revelação elas estarão sempre vinculadas a uma experiência subjetiva que não passa pela comprovação das escrituras e muitas vezes quando você contesta qual é a argumentação que você escuta em contrário mas a experiência foi minha então cada um vai ter sua experiência e aí fica complicado a gente vai virar um ator de Babel entendeu por isso Deus nos dá a sua palavra porque essa dificuldade em relação às experiências essa dificuldade em relação às falsas ideias não é coisa nova imagine só imagine só volte um pouquinho aí o seu pensamento para o contexto de Israel no Antigo Testamento quando eles estavam ali peregrinando o deserto e eles estavam ali para adentrar a terra prometida ali entre os canoneus o que tinha de idolatria o que tinha de superstição o que tinha de misticismo mas Israel teria que ser luz iria ter que agir de maneira diferente e qual era essa diferença era a sua fidelidade a palavra e não as experiências esses próprios textos que nós lemos Deuteronômio 13 Deuteronômio 18 serviriam justamente de luz de orientação de bússola para que? para que eles não arredassem o pé da palavra do Senhor Perfeito, perfeito comentando aqui e agradecendo ao Iolson bem centrado bem observado também quanto a falsas doutrinas por aí ditas Só nessa questão de Iolson eu queria até que ele me ajudasse porque eu estava tentando pronunciar o nome certo mas acabou que eu não vou fazer isso não para não pagar mico mas nessa questão dos sonhos de você pegando lá o texto de Eclesiastes 5.3 a questão dos muitos trabalhos vem um sonho dos muitos trabalhos vem um sonho então existiram pelo menos dois casos na história da ciência que eles estão diretamente relacionados com sonho não sei se é lenda ou se de fato foi verdade mas a tabela periódica do jeito que a gente tem na química aí nosso irmão Iwals pode nos ajudar é dito aí que o seu autor se não me engano foi um russo o nome dele era Dmitri o sobrenome é que eu não sei pronunciar de tanto ele pensar 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 ele teve a visão da tabela periódica através de um sonho entendeu mas é fruto de que? do envolvimento mental que ele tinha naquele processo naquele trabalho a fórmula do benzeno também foi eu também não vou pronunciar aqui para não pagar mico mas o nosso irmão Iwals pode falar aí tanto a questão da fórmula do benzeno como a questão até da própria tabela periódica são frutos de sonho não de visões mas resultado de um trabalho árduo de envolvimento mental que depois terminou produzindo esses benefícios que a gente tem na humanidade então se o nosso irmão Iwals a nossa irmã Elaine ou qualquer outro químico souber por favor coloque aí porque eu não vou pagar mico eu não vou falar a pronúncia errada ok? isso é bem verdade o que o senhor fala principalmente na área de computação a gente vivencia muito disso a gente está com um problema passa de tudo trabalhando não consegue resolver vai dormir tem um estralo quando está sonhando acorda e vai resolver o problema então tem muito disso realmente desse movimento mental que a gente tem mas para a gente não perder aqui os comentários nosso irmão Ednaldo fala o seguinte perceba a tentativa de usurpar o lugar de Deus e a glória ao trazer novas revelações que explicitamente é contrária a palavra de Deus bem no contexto que a irmã Islândia falou há pouco e o pastor comentou também Raimundo pergunta o que é que garante que um sonho pode ser realizado? a vontade de Deus se estiver na vontade de Deus vai ser, entendeu? agora isso não significa dizer que você vai sonhar e você vai esperar eu sempre gosto de falar daquilo que a gente leu lá em Jeremias se você tiver um sonho conta como sonho se tiver de ele se harmonizar com algum fato da história não coloque nisso ou não explique nisso a questão do sonho em si apenas na vontade do Senhor até porque tem uma coisa que a gente nem falou aqui mas é que é importante você falar daquilo que a gente chama de déjà vu eu não sei se alguém já teve isso não sei se alguém sabe o que é isso déjà vu o Lucas agora ficou rindo é uma palavra francesa que traduzido para o português diz eu já vi que ela retrata aquelas experiências que muitas vezes a gente tem num determinado momento e já ter vivenciado aquilo quem aqui não já passou por isso você chega num determinado local e parece que você já vivenciou aquilo ali parece que você já esteve com aquela pessoa então isso faz parte da experiência humana e aqui para nós até agora ninguém conseguiu dar uma explicação razoável e a gente também não encontra pelo menos no que eu vi nenhuma fundamentação em relação à Bíblia então como eu coloco isso nessa experiência que a gente tem entendeu que a gente deve ter apenas como experiência não criar nelas uma regra não confiar nelas como um princípio apenas contar como uma experiência como o Jeremias falou se você tem um sonho você conte como um sonho então os próprios déjà vu que nós temos é uma explicação em relação a isso aí porque nessa questão do sonho é bem interessante a gente está discutindo aqui algumas coisas relacionadas à Bíblia mas você vai ver que a psicanálise ela vai ter um posicionamento em relação à questão dos sonhos inclusive fazendo a classificação de dois tipos de sonho que é aquele sonho que você tem mais claro mais nito que é uma experiência que você tem quando você está bastante cansado ou quando você atinge o ápice do seu sono então você sonha entendeu e aqueles sonhos que você tem que naturalmente eles não são perceptíveis quando você não dorme profundamente então a psicanálise ela explica dessa forma o próprio Freud ele já explicava isso desde o seu tempo e a questão da neurologia também tem uma explicação para a questão dos sonhos então são várias explicações científicas que você observa e aquilo que a Bíblia descreve então você tem que ver aquilo que é experiência humana e aquilo que Deus fez uso para poder revelar a sua vontade perfeito perfeito continuando aqui apareceu algumas perguntas também outros comentários o irmão Reginaldo diz o seguinte a visão mais clara dos acontecimentos é aquela que vem do céu acredito que ele está se referindo justamente a palavra Deus e a Bíblia aqui neste sentido e aí o irmão Ricardo coloca uma pergunta aqui que ele já recebeu o crédito aqui e já foi apoiado por Alex ele diz o seguinte quais consequências as igrejas têm com as interpretações dos sonhos isso acaba gerando o que a eternidade igreja acaba aderindo ao quesito de Deus se revelar através de sonhos de maneira específica ou de maneira geral do seu plano então qual a consequência que isso traz para uma igreja de fato anarquia literalmente aquilo que a gente pode chamar de anarquia eclesiástica desculpa aqui a dureza da expressão mas a gente não pode deixar de tratar assim porque preste atenção meus irmãos você tem ali um determinado grupo de pessoas e um determinado irmão tem um sonho acerca de algum fato de algum acontecimento e talvez possa até contrariar a palavra de repente um outro irmão também tem um outro sonho que difere do sonho anterior que também contraria a palavra a pergunta que fica é qual vai ser o sonho verdadeiro qual deve ser o sonho que deve ser acreditado como é que a gente vai se pautar entre um e outro olha só o problema aí você vê a questão da anarquia nesse sentido não vai virar uma terra sem lei entendeu não falando de tu é mais espiritual como é que você vai avaliar então você vai sempre puxar para algo subjetivo quanto mais você puxa para o subjetivo mais você fica desnorteado sem a devida orientação então você vai ver e vai cair justamente no anarquia espiritual então é muito perigoso é muito perigoso às vezes nós que somos conservadores nós que somos tradicionais muitas vezes nós somos taxados até de radicais vocês são endotas pela palavra de fato graças a Deus por causa disso a palavra não é a palavra física mas a palavra a mensagem o conteúdo porque com toda certeza se eu me apego a palavra eu vou ter menos chance de errar e quanto mais apegado a palavra menos chance terei de errar porque Deus não pode se contradizer as experiências elas se contradizem mas a verdade absoluta da palavra ela nunca vai se contradizer por isso sempre a bíblia sempre a bíblia sempre a bíblia ok perfeito perfeito então continuando aqui e eu tentando me sincronizar aqui para isso de fato eu estou entendendo tudo vamos fazer aqui um resumão né vamos então e somente como foi a nossa irmã Elayne que sugeriu o tema ela está entendendo se está atendendo a necessidade dela a irmã Elayne eu tenho que fazer aqui um salve para a irmã Elayne ela sugeriu o tema então diga aí o que você está achando está entendendo está complicado e o Alisson está lhe confrontando aí como é que está aí cara e o Alisson foi pesquisar para saber quem foi o inventor da tabela da viriódica pois é eu não sei se ele respondeu está lá embaixo ali se foi ele não ali foi foi anterior pronto beleza foi isso que eu vi não sei se é verdade aí eu estou colocando aqui para ele confirmar se foi ou não entendeu perfeito perfeito mas aí dando continuidade para resumir aqui a gente viu basicamente se não me engano dois posicionamentos quanto ao sonho ele tem duas diretrizes uma que de fato é fruto do nosso emocional de tudo que acontece uma também que é fruto de Deus através da revelação de Deus também e a gente acredita que essa revelação ela se deu até o o fechamento do cânon apocalipse 22 acabou a revelação nem nem em sentidos revelatórios contra o plano de Deus salvifico nem no sentido mais específico da gente e lembrando que essa revelação via sonhos via visões propriamente dito sempre harmonizada com a palavra deuteronômio 13 ok sem fugir desse princípio ela seguia nesse caminho perfeito só para dar o adendo aqui perfeito então a gente viu também que Deus não se revela mais então se Deus não se revela mais através de sonhos e nem de visões a gente poderia agora e a gente viu que também existe o aspecto de um sonho ele também ter autoria satânica a gente poderia dizer taxativamente que hoje em dia todos esses tipos de revelações e sonhos eles têm autoria não divina partindo de Deus e sim satânica alguns sim com a origem satânica hoje com a origem humana mesmo entendeu Descartes dizia que a razão humana possui razão que a própria razão desconhece então às vezes o ser humano ele 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 concebe determinadas coisas na sua mente e ele fixa determinadas coisas na sua mente que isso vai interferir na sua visão de mundo vai interferir até mesmo nas suas experiências dentre elas a questão do próprio sonho e aquilo pode ser apenas algo particular próprio da pessoa eu não vou taxar como demoníaco mas não vai ser divino entendeu então eu não gosto de tratar todos como satânicos foi por isso que eu fiz questão de especificar ali e pode acontecer da pessoa idealizar aquele pensamento até mesmo a questão das próprias seitas de você ter uma determinada convicção equivocada e aí você terminar enveredando aquele erro pensando que é verdade então mais uma vez eu evoco a palavra Descartes que a razão humana tem razão que a própria razão desconhece é interessante você até lembrou aí o quesito de seitas de sair de surgir de próprias próprias visões e depois pessoas é bem comum também líderes de tais seitas posteriormente ver o erro que caiu eles mesmos tentaram se se desculpar admitindo tal erro tal posicionamento também olha a confirmação de Wals aí confirmou aqui não foi sonho não agora eu quero ver você pronunciar essa palavra viu Lucas que eu já não pronunciei porque eu estava querendo não pagar mico obrigado aí viu Wallace mas eu vou ler e vou botar aqui o traço para você complementar o Wallace disse assim foi por isso que eu não falei ele realmente sonhou mas a Elaine colocou ele sonhou com o diagrama que em todos que em todos os elementos químicos se encaixam se encaixavam não foi uma revelação não foi uma revelação está vendo aí exatamente não foi ele sonhou mas enfim então a gente consegue fazer aqui agora esse e aqui para nós Lucas desculpa os irmãos se a gente terminou ficando mais informal eu até acho melhor Lucas falou dessa questão mesmo de programação eu também sou assim entendeu via de regra não é que os sermões sejam fruto de sonhos não viu peraí pelo amor de Deus mas você estuda você analisa o texto aí você fica pensando como é que eu vou dividir em pontos que possam ser compreensíveis e sistematizados e aí você pensa 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 muitas vezes você vai dormir pensando e às vezes você tem aquilo que a gente chama de inside e aí quando você acorda já vem tudo arrumado entendeu então foi uma revelação divina um sonho não gente foi uma experiência que eu tive de ocupar minha mente num determinado projeto num determinado propósito e aquilo ali o meu subconsciente começou a trabalhar é claro Deus com certeza me auxiliou mas isso não é experiência transcendental porque senão todo domingo que a gente pregasse aqui era fruto de sonho não jamais Deus me livre numa situação como essa então a gente tem que fazer a compreensão do que seja a mera experiência entendeu e não fundamentar nela uma verdade bíblica se quiser se tiver problema vá dormir mas só resolve não comece a fazer aquilo de doutrina pra você não aí o irmão João Soares ele colocou aqui que conhece igrejas que vivenciaram um falso avivamento bíblico no qual predominou essa prática de sonhos revelações extra bíblicas e visões aonde se instalou o caos espiritual e moral beirando o que o pastor falou aí do anarquismo anarquia eclesiástica anarquia eclesiástica e tem gente aí dizendo que está gostando é lá dizendo que está achando bastante interessante toda a abordagem do tema mas enfim vamos continuar então só lembrando aqui até o posicionamento e ratificando que a gente então a visão do pastor quanto a todo sonho de ser satânico ou não ele tem uma bifurcação aí não é todo só ratificando esse posicionamento mas enfim a gente recai em outro problema também e acho que já a terceira parte é aqui é só problema nesse tema aí e isso aí é algo bem mais complexo que aflinge toda a doutrina de uma igreja porque existe uma competição muito grande em quem acreditar como a gente estava mesmo falando a gente vai ter uma digamos uma estabelecida guerra entre a autoridade bíblica e os sonhos e aí a gente cai em outro ponto existem pessoas que dizem que tem o dom de sonhar de interpretar visões esse dom ele de fato ele existe em que a gente pode basear isso tem autoridade sim ou não só lançando aqui já algo polêmico que as pessoas utilizam para se apoiar nisso existe o texto de Daniel capítulo 1 versículo 17 capítulo 1 versículo 17 é uma história bem conhecida eu estava doidinho para começar a falar de Daniel vai ser bom agora porque a gente vai se harmonizar aqui no personagem a gente terminou estourando um pouquinho o tempo de hoje mas vale a pena mas estamos chegando também no final nada de correr aí no final dê o like aí viu pessoal sim aí compartilhe compartilhe em Daniel lá no capítulo 1 versículo 17 é dito o seguinte depois que eles foram lá a gente conhece a história que eles não recusaram comer as iguarias do rei e aí tem uma conclusão que inicia assim no capítulo 1 versículo 17 ora a gente tem quatro homens que era Sadraque, Mesaque, Abednego os respectivos Ananias Azarias e Misael ele disse que a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência de toda a cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos e aí pessoas acabam justificando o quesito do dom de interpretar visões e sonhos com relação a isso e fazem disso digamos uma profissão digamos assim ele acaba exercendo isso como sendo um dom de Deus dizendo que ele acredita nisso então a gente esses sonhos pautados com pessoas que se dizem isso é válido esse tipo de dom e também é válido como é que fica o confrontamento da autoridade bíblica mediante que essas pessoas tratadas desse dom suposto tem a pronunciar muito bem em relação a Daniel qual é o primeiro ponto que a gente tem que partir né de fato você vê essa qualificação que é dada a Daniel capítulo 1 verso 17 em relação ao que as visões em relação aos sonhos por que isso porque Daniel ele era um profeta dentro daquele conceito que nós demos agora há pouco o profeta ele recebia as revelações de Deus quando estava acordado era uma visão quando estava dormindo sonhos então essa capacidade esse dom vamos assim dizer tanto das visões como também dos sonhos ele ocorria não só na vida de Daniel na vida de José também mas no caso aqui específico na vida de Daniel por que? porque Daniel ele era um profeta e por que que isso se deu? porque nós estávamos aqui no desenrolar da história da redenção e de maneira específica a gente estava trabalhando o livro profético do Antigo Testamento Daniel por mais que você venha ter profecias e você vai encontrar em relação a Jeremias em relação a Isaías e outros profetas em relação a escatologia mas nada vai se comparar com o livro de Daniel eu sempre gosto de dizer que o livro de Daniel é o livro do Apocalipse do Antigo Testamento e você vai ver isso facilmente Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 7 e você vai vendo todo desenrolar das revelações e visões que Daniel tem e que aponta justamente para o futuro englobando a história do mundo e a consumação com a vinda do filho do homem conforme nós observamos na parte final se não me engano capítulo 12 de Daniel então a questão de Daniel se aplica ao caráter profético que ele desenvolvia pelo fato de ser um dom de Deus o dom da profecia era exercido através de sonhos e através de visões em relação a Daniel o fato é tão extraordinário quando você vai observar por exemplo Daniel capítulo 2 quando ele vai fazer a interpretação do sonho de Nabucodonosor é uma coisa interessante que eu nunca havia atentado acho que foi esse ano que eu estava lendo a passagem e atentei veja que no caso de Daniel capítulo 2 Nabucodonosor ele não chega nem a dizer o sonho Daniel na verdade ele não só interpreta ele diz o sonho e interpreta ele diz o sonho e interpreta então se você tiver entre aspas alguém que interprete sonhos nessa qualidade de Daniel até hoje eu não vi geralmente você faz a interpretação do sonho mas você fazer a menção do sonho e em cima disso você fazer a interpretação eu só vejo aqui em Daniel o rei Nabucodonosor naquele episódio foi bem cético ele só acreditaria se a pessoa chegasse e disser qual foi o sonho e a interpretação para aquele sonho e ele teria que aceitar isso ainda exatamente inclusive ia punir de morte quem assim não agisse quem não tivesse essa capacidade tanto é que eu até esqueci o nome da pessoa que levou Daniel lá à presença Nabucodonosor tem um nome se não me engano começa com a letra A então Daniel foi lá ele faz a menção do sonho nos seus detalhes e interpreta o sonho agora uma coisa interessante quando você vai por exemplo para Daniel capítulo 4 ele vai fazer uma interpretação do sonho de Nabucodonosor mas nesse caso Nabucodonosor fala o sonho Arioque e aí ele só faz a interpretação Daniel capítulo 7 ele tem um sonho e aí no sonho ele tem a revelação então veja como vai variar agora você vai observar o que? o caráter de um profeta então a grande questão é que Daniel é um profeta desculpa aqui o que a gente tem muito hoje na verdade só o que a gente tem hoje são falsos profetas esse é o problema entendeu? falsos profetas que querem agir na qualidade de profeta quando o dom profético ele já cessou só para a gente fazer um link e até um tema bom para depois a gente discutir a gente vê muitas pessoas hoje com esse dom de sonhos a gente vê muitas pessoas hoje com esse dom de visões que se auto-intitula profeta mas ninguém previu o coronavírus e digo mais ninguém prevê quando o coronavírus vai se acabar aqui eu faço um desafio a qualquer um que se titula profeta já começou o coronavírus a gente não pode mais contar né? simples me faça a profecia de quando o coronavírus vai acabar se você não puder dizer quando ele vai acabar no mundo simples de quando vai acabar aqui no Brasil se você não puder dizer quando é que vai acabar no Brasil quando vai acabar aqui na nossa cidade fica o desafio entendeu? não sei se não é válido fica esperando a resposta perfeito perfeito e só lembrando aí chamando detalhe já que o pastor entrou até na parte do Daniel desculpa aí o desafio mas é só para comprovar o erro né? Daniel ele é bem detalhado a maneira como foi também até a própria revelação do sonho né? a interpretação né? ele não foi algo instantâneo né? foi algo que ele pediu ao rei um tempo para que ele fosse se orar a Deus se orar a Deus junto com seus amigos e Deus quando ele foi dormir Deus revelou isso a ele né? que é o que de fato foi providência de Deus é só tentando achar aqui nosso irmão Demóstris ele fez uma pergunta que já passou aqui é o seguinte né? ele fala assim podemos considerar essas igrejas as quais provavelmente o irmão João Adelino tinha falado né? o presbítero igrejas que são adeptas aos sonhos né? ele pergunta podemos considerar essas igrejas pelas quais crêem visão e sonho em sua doutrina como irmãos salvos em Cristo Jesus? eita João tu é fogo né? veja 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 eu confesso que eu fico meio constrangido em dar essa resposta mas vamos olhar né? veja o que o que há de comum né? entre nós que somos cristãos existem algumas doutrinas que nos identificam como povo de Deus a aceitação da Bíblia como palavra de Deus a aceitação da encarnação do verbo da justiça do Salvador a doutrina da trindade né? a doutrina da trindade a vinda de Cristo a este mundo bem como a sua o seu retorno visível julgamento final recompensa final então veja que quando você tem esses pontos comuns apesar de haver essas divergências eu acredito que a gente não pode perder o senso de considerá-los como irmão em Cristo agora com essas ressalvas com essas ressalvas agora por outro lado mesmo tendo essa aceitação a gente vê muita mas muita dificuldade a pessoa se opor ao ensinamento da palavra em relação a esses temas se opor né? e aí eu fico realmente na dúvida então na dúvida eu prefiro ir pelo caminho da aceitação para que assim eu não expurgo não expus pessoas do céu dentro da minha própria avaliação agora sabendo que existe essa dificuldade sabendo que existe essa dificuldade porque ao mesmo tempo você comunga dessas ideias que são centrais mas também você vai discordar de uma que é essencial que é aquilo que a suficiência e a autoridade das escrituras porque você vai aceitar a Bíblia como suficiente quando na verdade outra pessoa vai dizer que não não é somente a Bíblia a Bíblia mas as suas experiências então a gente anda realmente por um terreno um tanto quanto escorregadio então para evitar de sermos excessivos eu prefiro considerá-los como irmão em Cristo mas com essa ressalva ok? Perfeito para não fugir da pergunta porque aqui a gente não pode fugir entendeu? Certamente se fugir a gente volta a gente volta e só para finalizar aqui como é que o senhor comenta esse tema baseado lá em Hebreus 1 que ele fala que outra hora havendo Deus falado de muitas maneiras não fugiu agora aqui o resto do versículo quem vai me pegar hein quem vai havendo Deus falado de muitas maneiras pelos pais pelos profetas não é isso mesmo? nos falou nesses últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo em que sentido Lucas? no sentido justamente da limitação das 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 visões uma vez que Deus falou isso de muitas maneiras antigamente isso isso se encaixa justamente nesse fechamento do cano se encaixa inclusive lá no livro de Deuteronômio capítulo 18 qual é a grande profecia que Moisés faz lá? que haveria de vir um outro profeta maior do que ele e maior do que todos os outros profetas que desempenharam seu ministério ao longo da história da revelação e que grande profeta foi esse? Cristo entendeu? Cristo então Cristo ele vai ser a revelação final Cristo ele vai ser o profeta final e ele vai fechar o cano justamente através da sua profecia que foi inspirada pelos seus apóstolos no caso da sua conclusão através do apóstolo João então finda essa profecia que se manifestava através de sonhos e visões hoje tais métodos eles se tornam desnecessários eles fazem parte apenas da experiência humana mas não como caráter preditivo nem também como caráter de orientação apenas como experiências que podem ou não se confirmar de acordo com a providência e com a vontade do Senhor então essa questão de interpretar sonhos ela não cabe para nós crentes a gente sabe que tem até pessoas que interpretam é o que a gente chama de orinomancia é a ciência que interpreta os sonhos mas isso não cabe mais para um cristão eu até me lembro no tempo que a gente era incrédulo eu acho que hoje ainda tem alguns livros que tratam da interpretação de sonhos às vezes vem de banca de revista quando você sonha com uma determinada coisa vai acontecer aquilo quando sonha com determinada coisa vai acontecer aquilo outro e a gente vê que essas coisas não são comprováveis não são comprováveis então isso é o que a gente chama de orinomancia que é a ciência que interpreta os sonhos mas para um crente isso não existe entendeu perfeito então um outro texto também que geralmente é dado apoio para isso é lá o de Joel Joel capítulo 2 versículo 28 que fala assim e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a terra e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões então a gente acredita que de fato houve esse fechamento ali como está falando em hebreus ou não veja esse texto aí de Daniel capítulo 2 versículo 28 Joel desculpa esse texto de Joel capítulo 2 versículo 28 ele vai ser confirmado lá em Atos capítulo 2 inclusive quando o Pedro vai fazer a exposição lá em Pentecoste ele vai fazer menção justamente a esse texto então a confirmação desse texto se deu com a descida do Espírito Santo e juntamente com a descida do Espírito Santo com a distribuição dos dons espirituais dentre eles o dom de profecia tanto é que é acerca desse dom que Paulo ele vai discorrer em primeiro aos corintios justamente por causa da confusão que os corintios eles estavam fazendo em relação aos dons espirituais então nesse contexto do Novo Testamento ainda nesse processo final da revelação essa profecia ela foi uma realidade em virtude do dom de profeta que existia mas fim da revelação fim do dom automaticamente dos sonhos e as visões ok então o que a gente vê lá em Joel confirmou-se em Atos e foi até a revelação final no livro de Apocalipse não mais para a igreja nos nossos dias perfeito perfeito eu vou passar agora aqui para o pastor antes de a gente finalizar para que ele faça suas conclusões dê seus salvos aí e seus agradecimentos muito bem meus irmãos eu queria agradecer mais uma vez a audiência dos irmãos quer seja pelo Youtube pelo Facebook que estiveram conosco durante essa hora e meia para a gente poder tratar desse assunto eu confesso aos irmãos que eu estava meio receoso porque é um assunto que eu não dominava na verdade não domino muito e como eu falei no início é um assunto que a gente não tem muito recurso para poder trabalhar de maneira mais à vontade mas espero ter atendido aí o anseio a necessidade dos irmãos em especial da nossa irmã que fez essa sugestão e pelo fato de ter sido a sugestão mais votada eu espero que os irmãos também realmente estavam querendo aprender mais acerca desse tema talvez a gente não esgotou com certeza nós não esgotamos mas pelo menos demos aí uma visão geral e quem sabe depois a gente pode aprofundar já com essas bases que a gente estudou hoje para poder aprofundar mais então qualquer coisa que porventura não tenha ficado clara os irmãos depois em uma das nossas lives entrem enfim façam nos comentários alguma pergunta e aí a gente vai tentar responder e detalhar ok foi realmente desafio para nós mas graças a Deus por nós pelo menos termos cumprido aí a pauta de hoje graças a Deus então boa noite Deus abençoe até as próximas programações aí na nossa igreja então se você está conosco que não foi inscrito ou que não é inscrito se inscreva para quando nós entrarmos no ar você ser notificado Deus nos abençoe meus irmãos está encerrado assim o nosso programa na noite de hoje Deus abençoe Deus abençoe